Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui falar sobre o quinto episódio da série Matéria Escura do Apple TV Plus que está sendo lançada semanalmente. Se você é novo aqui no canal, eu já fiz vídeo dos outros episódios, eu vou deixar a playlist completa aqui nos cards pra você conferir e ao longo das semanas eu vou postando vídeos sobre os novos episódios também, então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E vale lembrar que esses vídeos tem spoilers sobre o episódio, tá bom? Mas eu não li o livro em que a série se baseia, então eu não vou falar sobre o futuro da série, o que vai acontecer, mas é claro que eu vou fazer várias teorias aqui com vocês. Então vamos lá, gente! Esse quinto episódio é um episódio interessante, né? Eu gosto de algumas coisas que ele traz, ele dá umas pistas do que tá acontecendo, traz algumas revelações que fazem a gente pensar em coisas bem legais, mas eu também acho que esse episódio é um pouco arrastado. Mas calma que a gente vai falar parte por parte nesse vídeo. E no episódio anterior, o Jason chegou à conclusão que pra controlar a caixa, você precisa pensar no lugar que você quer ir e aí você vai pra esse lugar e essa teoria vai ser testada aqui nesse episódio. E por mais que o Jason e a Amanda se esforcem muito pra se concentrar, eles continuam chegando em mundos errados. E aqui a gente vai descobrir que qualquer pensamento, por mais subconsciente, por mais adormecido que ele esteja lá no fundo da sua mente, ele vai interferir aqui, o que torna tudo muito mais difícil. Eles acabam chegando em um mundo muito parecido com o mundo 2, o mundo da Amanda. E lá eles vão encontrar a Blair do mundo 2, que é aquela Blair que entrou na caixa antes do Jason 2 e nunca mais voltou. Gente, eu achei muito legal eles terem encontrado a Blair, porque isso traz várias revelações e pontos interessantes pra gente pensar daqui pra frente. Apesar de ser muito difícil isso acontecer, porque são tantas possibilidades, a chance deles se encontrarem ali, mas eu achei legal que eles se encontraram e pensando nessa questão dos pensamentos subconscientes. A Amanda falou que estava pensando na Blair, em como a vida da Blair foi arruinada e tal, e aí isso levou diretamente pra ela. E a gente vai descobrir que a Blair escolheu ficar naquele mundo, né, até ela se organizar mentalmente, enfim, né, porque ela tá muito abalada por tudo que ela passou nessas viagens entre mundos. A gente não sabe exatamente o que que ela sofreu, né, por onde ela passou, em quais mundos ela foi, mas pelo pouco que a gente viu da Amanda e do Jason, já deu pra ver que ela pode ter passado por poucas e boas. E, gente, esse mundo que ela escolheu ficar é um mundo que foi totalmente devastado por uma praga, uns insetos gigantes que matam tudo à sua frente. E o mais curioso dessa parte do episódio é que, segundo as câmeras de segurança, quem trouxe a praga pra esse mundo foi a própria Blair, uma outra versão dela, né. Então ela mostra aqui no episódio que uma outra versão dela saiu da caixa, né, nesse mundo, que a gente não sabe ainda como ele era, e trouxe com ela alguns desses insetos. Como ela já tava sendo atacada pelos insetos na caixa, ela morre ali mesmo, mas os insetos continuam, matam a todos, vão se multiplicar e vão destruir esse mundo inteiro. E isso é interessante porque isso mostra que pode ter várias e várias e várias, eu nem sei quantas, incontáveis versões dessas pessoas aí vagando pela caixa, né. Porque, assim, gente, a premissa da série aqui de matéria escura é essa questão do multiverso a partir do caminho não percorrido. Então toda vez que a gente se depara com decisões, né, com escolhas, a gente faz uma escolha e não faz a outra, essa escolha que nunca foi feita é uma possibilidade, portanto, seria aí um mundo paralelo ao nosso, né, uma versão alternativa da nossa vida. Então eu fico pensando o seguinte, a partir do momento que a Amanda e o Jason entraram na caixa, assim como a Blair, assim como o Leighton, assim como o outro Jason, enfim, todo mundo que entrou na caixa, a partir desse momento, né, antes também, mas especialmente nesse momento, cada decisão que eles fizeram ali dentro pode ter aberto várias ramificações e por isso podem ter vários deles. Então, essa questão, né, a Blair entrou na caixa, não sabemos quantas escolhas ela fez ali dentro e quantas ramificações da sua vida foram criadas. Uma versão da Blair saiu naquele mundo com a praga, enfim, provavelmente foi antes em outro mundo e pegou a praga, enfim. Então é muito interessante isso, de pensar quantos deles podem existir e será que a série tá enganando a gente? Eu acho que não, mas eu posso estar sendo muito ingênua. Será que, por exemplo, o Jason e a Amanda, será que a gente tá vendo mais de uma versão deles ou são os mesmos? Eu acho que é os mesmos, né, mas isso é o que a série faria a gente acreditar mesmo, caso não fossem. Posso parecer que tô viajando um pouquinho aqui, mas é uma possibilidade, né, já que a gente viu que tem várias versões deles aí, não só na vida, mas agora também percorrendo dentro da caixa. E uma coisa interessante, gente, é a bagunça que eles podem fazer, porque como a gente viu, né, a Blair, essa outra versão dela, né, foi pra um mundo que tinha esses insetos, essa praga, e ela trouxe a praga pra outro mundo, ou seja, são dois mundos devastados pelas pragas, sendo que deveria ser um mundo só, então assim, olha a bagunça que eles são capazes de fazer. E assim, gente, falando sobre a Blair, né, eu falei que ela tá muito afetada, mas muito mesmo, e a gente não sabe o que que ela passou ao certo. Pelas câmeras de segurança, a gente viu que tava todo mundo morto ali, o lugar totalmente abandonado, né, porque a praga invadiu totalmente. Quando a Blair chegou, a gente não sabe como tava, mas provavelmente ela deve ter tido que limpar os corpos ali do local, talvez ela tenha tido que lutar contra a praga, ou então, né, fechar as portas, isolar os bichos nos ambientes, por isso que o refeitório tava trancado, tinha vários lugares trancados, e a gente viu uma cena muito interessante, que é aquele quarto lá na Velocity, que tinha, né, um cobertor em cima da cama, e tinha corpos ali, e a gente não sabe se esses corpos são do Jason e da Amanda, se é o corpo da própria Blair, da outra vida, da outra dimensão, então assim, pode ser que ela mesmo tenha feito essa organização toda, então assim, ela já estava afetada, pode estar mais ainda por conta de tudo isso. E assim, gente, pra fechar a questão da Blair, né, lá no lugarzinho que ela tava, na bancada, tinha um microscópio, ela tava fazendo uns experimentos ali, o Jason tenta mexer, ela impede ele, e a gente sabe também que ela tinha um dos insetos, né, bem grandes ali, morto em um pano em cima da bancada. Então, isso me faz pensar que ela pode estar fazendo algum tipo de experimento, enfim, tentando descobrir, talvez, a cura pra esse mundo, né, talvez uma forma de matar esses insetos, descobrir, né, do que que eles são feitos, enfim. Não faz muito sentido, né, pra mim, assim, pensando de forma um pouco mais rasa, porque são muitos mundos, por que que ela vai tentar salvar esse mundo, sendo que ela pode ir para outro mundo, aquele mundo não é o dela, literalmente, mas, talvez, ela esteja buscando algum tipo de redenção, até porque ela sabe que foi ela mesma, de outra versão, que destruiu aquele mundo. Bom, eu não sei se a gente vai ver mais alguma coisa da Blair nessa temporada, não sei se foi só uma passagem pra ver como ela tá, ou se realmente ela vai trazer alguma grande descoberta, enfim, né, vamos aguardar, mas se você tem uma teoria, deixa aqui nos comentários, tá esperando o quê? E aí, gente, terminando esse tempo com a Blair, o Jason e a Amanda vão seguir caminho, e já que a Blair não quer ir junto, eles precisam seguir. E como eu falei, né, eles estão tentando de tudo se concentrar pra chegar no mundo certo, e eles quase vão conseguir, mas ainda não. A ideia aqui é chegar no universo principal, né, no mundo do primeiro Jason, né, aquele mundo que a gente conheceu lá no primeiro episódio, mas eles vão chegar em dois mundos muito parecidos, mas que ainda não é o mundo certo. O primeiro mundo em que eles vão chegar foi assolado por uma doença mortal, a gente vai ver que tá tudo abandonado, um monte de gente morreu, é uma doença que não tem cura, que pegou, morreu, sabe? E aqui a gente vai ver que a Daniela está infectada no estágio final, assim, ela vai morrer naquele mesmo dia, o Charlie já morreu, o Jason daquele mundo também já morreu, então assim, é tudo bem triste, né, é tudo nessa pegada, assim, bem fim de mundo. E assim, gente, eu não gosto muito dessa parte do episódio, porque eu acho que ela pesa muito no drama e é aí onde o episódio se arrasta mais. E assim, gente, por mais que seja extremamente difícil pro Jason ver ali na sua frente a sua esposa morrendo totalmente desesperançada, o seu filho já morreu, né, enfim, por mais que seja difícil pra ele confrontar tudo isso, a gente sabe que esse não é o mundo dele, que essa não é a família dele. É claro que pra ele, na cabeça dele, talvez ele tenha medo de nunca mais encontrar o seu mundo, afinal, é muito difícil lidar com a caixa e talvez aquela Daniela que ele encontrou na cabeça dele por um segundo, talvez fosse sua última chance com a sua esposa, mas nós sabemos que não é a esposa dele. Então assim, ele sofre ali, ele fica ali com ela, relembrando as memórias, ele fica até os últimos minutos dela e eu acho que isso deixa o episódio mais arrastado, inclusive a Amanda fica, Jason, vamos embora, essa não é a sua Daniela, aqui não é o nosso mundo, vamos embora. E eu, tipo, sim, vamos embora, mas ele quer ficar lá. E eu entendo que esse drama é necessário, mas eu acho que passou um pouco do ponto nesse episódio. Mas assim, vamos tirar um ponto positivo disso, gente, a atuação da Jennifer Connelly é maravilhosa, eu gostei muito de ver essa nova versão dela, que é uma versão bem triste, né, mas enfim, mas foi interessante também ver essa possibilidade. E ainda bem que eles não se contaminaram, né, porque aí seria o fim de tudo. Já no segundo mundo, a gente vai descobrir que o Jason e a Daniela estão divorciados, e ela tem algum tipo de ordem de restrição contra ele, né, pra ele não chegar perto dela, ou então ele pode até estar preso. Não fica muito claro aqui, mas o que fica claro é que ela não quer saber dele, o Charlie não quer saber dele, e ele fez alguma coisa terrível pra não poder nem se aproximar, né, o Charlie começa a bater nele, é uma cena super tensa, sabe, ele tem que sair correndo, fugindo da polícia ali. E eu achei isso interessante, porque assim, por mais que o Jason pense, nossa, eu jamais seria capaz de fazer nada contra a minha esposa, fazer nada contra a minha família, meu filho e tal. Bom, alguma versão dele foi capaz sim, e a gente sabe que aqui, em Matéria Escura, essas versões são o caminho não percorrido, né, então, às vezes, é uma decisão que ele tomou ali, em algum ponto da sua vida, que fez ele ir pra esse lado, que eu não acho que ele só traiu a Daniela, né, pode ter traído, mas eu acho que ele fez algo muito pior, talvez algum tipo de violência, uma traição mais pesada, enfim, alguma coisa aconteceu, e eu acho muito interessante a série mostrar, que por mais que o Jason ache que ele se conheça, ele não se conhece, porque cada decisão que ele faz na vida, vai interferindo quem ele vai se tornando, né, a gente não é a mesma pessoa hoje, que a gente foi ontem, enfim, e aí, uma série de decisões erradas, vai fazer ele ser uma pessoa totalmente diferente do que aquilo que ele gostaria de ser, então, eu achei bem interessante ter essa versão aqui. E nesse mundo, a gente vai ver a mãe da Amanda, né, então, a Amanda vai até a casa da mãe, e, gente, esse é um momento muito legal, porque a Alice Braga, a atriz, ela vai conversar em português com a mãe dela, e isso é muito legal, porque mostra que elas ali, provavelmente, fazem parte de uma família brasileira que está nos Estados Unidos, né, inclusive, se você estiver assistindo a série no dublado, você também vai notar essa diferença, porque no dublado não é a Alice Braga que dubla a própria voz, né, ela é dublada por outra dubladora, e aí, nessa parte em que ela fala português, é a voz original dela, então, dá pra perceber essa diferença, sabe, mas, enfim, eu achei muito legal ter esse momento deles falando ali em português, enfim, e a gente vê, né, as gírias, as expressões do Brasil, eu achei muito legal. E essa cena, gente, não tem muito, né, o que ser acrescentado, na verdade, a Amanda tinha morrido naquele mundo, e ela teve que se passar por fantasma pra não deixar a mãe dela louca, né, mas, coitada, ela deve ter ficado um pouco assim, né, mas, no fim, eles conseguem um carro pra seguir a viagem. Gente, eu tenho que falar uma coisa sobre a Amanda, né, eu tenho gostado bastante da personagem, eu acho que ela cresceu bastante desde o episódio 3, né, o 4, agora o 5, então, é uma personagem que tem guiado espaço. Mais uma coisa que me chama atenção é até um diálogo que ela tem com a Blair, quando a Blair fala, né, por que você está indo com ele? Você vai chegar no mundo dele, mas e aí? Porque ele já tem uma família, tipo, ele nunca mais vai ser o seu namorado, né, você não cabe no mundo dele, principalmente se já tiver outra de você, vai fazer o quê? Vai ficar duas? Então, eu acho muito interessante, porque a Amanda, ela está meio sem ter pra onde ir. Se ela voltar pro próprio mundo, que já é muito difícil, né, vamos considerar que eles conseguissem dominar a caixa, se ela voltar pro próprio mundo, será que ela vai ter espaço ali? Porque o Leighton meio que odeia ela, né, pelo que ela fez em ajudar o Jason, a não ser que ela conseguisse aí explicar a situação. Se ela ficar no mundo do Jason, será que ela vai conseguir ver ele com outra família? Ela vai fazer o quê ali? Então, eu estou curiosa pra ver o que vai acontecer da vida da Amanda. Agora, por exemplo, nesse mundo em que ela morreu, é complicado, mas pelo menos não tem uma outra dela, né? Bom, enfim. E agora, vamos falar sobre o Jason 2. Ele segue com os seus planos, a Daniela está desconfiada dele, mas, gente, até o momento, ela está do tipo, meu marido está falhando comigo, mas ela não está achando que ele é de outro mundo ou alguma coisa do tipo, porque nem faria sentido, né? Mas a questão é que ela está, sim, cada vez mais confiada. Enquanto isso, o Jason 2 está treinando o Leighton 2 para usar a caixa. E, gente, uma coisa que é muito interessante aqui é como que o Jason 2 tem toda essa precisão para dominar a caixa, né? Qual é o segredo? A gente não descobriu ainda como que ele faz para ir para o mundo exato em que ele quer. Só o que a gente sabe é que existe uma concentração, né? Existe um controle da respiração, existe um controle do que está se passando na sua mente para você conseguir ir para aquele mundo, né? O outro mundo, voltar e tudo mais. Mas como, gente? Será que tem algum segredo? Ou será que é só pura concentração, né? Porque, assim, ele consegue com uma precisão absurda. Inclusive, o Jason 2 vai fazer uma viagem bem interessante aqui. Ele vai voltar para o seu mundo natal, o mundo 2, lá da Amanda, né? Onde tudo começou. Ele vai para lá porque ele precisa de mais ampolas para poder vender para o Leighton 2, que ofereceu milhões de dólares por essas ampolas para ele poder viajar aí entre os mundos. Então, o Jason 2 vai lá na maior cara de pau para o seu mundo da onde ele sumiu e mandou impostor, né? Ele vai lá e pega logo duas mochilas cheias de ampolas, né? Sem ampolas até a gente... Até aonde a gente sabe. E uma coisa interessante é que ele encontra uma funcionária da Velocity, né? Que percebe que alguém abriu a caixa. Fala com ele. Ele fala que ele é o Jason. Ele dá a entender de que ele é o Jason original. Original naquele mundo, né, gente? O Jason 2. E ele se atualiza um pouco do que está rolando. Então, agora ele já sabe que o Jason e a Amanda entraram na caixa, que o Lady entrou na caixa. Ele sabe que a coisa está rolando ali. Ele pergunta do sangue no chão que é o sangue da Dawn. E isso me faz pensar, gente. Por que ninguém limpou aquele sangue ainda? Se aquela mulher estava lá, é claro que ela não precisa ser a faxineira. Mas se ela está lá, é sinal que a empresa ainda está funcionando, né? Que tem gente ali. O prédio não está abandonado. Se o prédio não está abandonado, por que ninguém, nenhum profissional da limpeza, limpou aquele sangue ali no chão? E a mulher fala para o Jason que faz dias, né? Há alguns dias, o Jason e a Amanda entraram na caixa. Então, assim, e aí faz dias e ninguém limpou o sangue? Estranho. Isso me faz pensar o que está rolando nesse Mundo 2, né? Quem está no comando? Porque, assim, essa mulher, ela sabe agora que o Jason 2 voltou. Brevemente voltou e foi embora. Eu não acho que ela vai guardar esse segredo. Ela deveria falar para alguém. Mas a questão é, para quem? Porque o dono da empresa era o Leighton, né? O Leighton do Mundo 2. Ai, que confuso, né, gente? O Leighton, mas tinha o Jason 2 e tal. Tinha a Amanda que era uma figura importante. Mas quem mais que tem nesse lugar? Será que ela vai contar para a investigadora, né? Que será que vai aparecer ainda? Porque a investigadora estava investigando as coisas aí, né? Cadê, gente? Quero atualizações do Mundo 2 para ontem para a gente saber o que está rolando nessa história. Inclusive, não temos nenhuma atualização do Leighton. O Leighton lá do Mundo 2, né? Que entrou na caixa. A gente viu brevemente que ele estava sofrendo poucas e boas. Cadê, gente? Morreu? Vai voltar? A gente precisa saber o que está acontecendo com ele, né? Mas vamos ao finalzinho aqui que o Jason 2 revela para o Leighton 2 que ele decidiu que vai lacrar a caixa para o mundo principal, para o mundo ali em que ele está como impostor. Por quê? Porque ele sabe agora que o Jason 1 está na caixa e é questão de tempo para ele descobrir como a caixa funciona e chegar nesse mundo. Ou ele pode chegar acidentalmente também. Mas, gente, se ele lacrar a caixa, isso é um problema, né? Porque isso significa que ele mesmo não vai poder mais viajar entre os mundos. E eu não acho que ele vai querer abrir mão dessa coisa tão maravilhosa que é poder ir para qualquer lugar, né? Enfim, eu não acho que ele vai querer fazer isso. Até porque, como eu falei, ele pegou duas mochilas de ampolas que a gente imagina que dá aí cerca de 100, né? Porque cada mochila eu acho que era 50. Me corrijam se eu estiver errada. Mas, quando o Leighton 2 pergunta quantas você tem, ele fala 50. Então, isso já indica que ele está guardando um pouquinho para ele. Mas como se ele vai lá para a caixa? Hum, então assim, vamos pensar sobre isso. E uma informação que a gente tem extra, né? Nesse episódio que, assim, não é tão importante, mas talvez acabe sendo utilizada, é que o Leighton 2 disse que não são todos os mundos que estão à nossa disposição. Na verdade, quando a pessoa entra na caixa, ela só pode acessar os mundos paralelos com o dela, os mundos parecidos, os mundos em que, por algum momento, aquela pessoa existiu, esteja viva ou morta no presente, ela existiu em algum momento, esse mundo ela pode acessar. Mundos em que ela nunca existiu, ela já não poderia acessar. Então, sei lá, vamos imaginar aqui um mundo onde os humanos nunca existiram, só existem dinossauros para sempre. Você não vai poder ir lá porque você não tem nenhum paralelo com esse mundo, então você nunca vai acessar esse mundo. Foi o que deu a entender. E ele também comenta do dinheiro, né? Que ele não pode levar dinheiro de um mundo para outro, porque senão ele poderia ser acusado aí de falsificação, mas nós sabemos que o Jason tem dinheiro, o Jason 2, né? Tem dinheiro no seu depósito, aquele depósito lá do comecinho da série que vai voltar, gente. Tá nos teasers, vai voltar. E aí ele tem dinheiro lá, que dinheiro que é esse? Ele tá roubando, o que que tá acontecendo? Ele tá fabricando dinheiro? Gente, eu tenho muitas perguntas ainda, mas eu tô adorando o rumo que a série tá tomando. Esse episódio, achei um pouco arrastado, mas ainda assim, é um bom episódio. Ele se salva porque ele traz muitas informações, achei super interessante o plot da Blair, achei muito legal essa questão do Jason 2 voltar, ali. Enfim, estou muito curiosa e eu já quero saber a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, acha que a série tá indo por um bom caminho ou você acha que não? Como eu falei, eu não li o livro, tá? Então eu tô falando aqui só sobre o que eu tô achando da série mesmo. Bom, é isso, galera. Semana que vem voltarei com o vídeo do sexto episódio e assim até o final, Pra gente ir comentando aí o que que tá acontecendo episódio por episódio. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não perde os próximos vídeos porque tá muito legal essa série e muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho